As crianças estão com medo de você Ele é legal, ele é amigo Está presente também nessa festa o homem de ferro vestido de rupi As crianças estão com medo As crianças estão com medo do rupi As crianças estão com medo do rupi Todas as crianças estão com medo do rupi Tchau, tchau.